Xipalapala Info edição 22 de dezembro A variante 501.v2 do novo coronavírus detectada na África do Sul coloca as autoridades de saúde em Moçambique em alerta. A nova variante, segundo as autoridades de saúde da África do Sul, afeta mais os jovens de forma que, mesmo sem doenças crônicas, desenvolvem sintomas graves da Covid-19, facto que exige reforço nas medidas de prevenção. A pandemia da Covid-19 tornou 2020 o pior ano para o setor do turismo internacional. O mundo retornou aos níveis de 1990, com 72% de redução nos primeiros 10 meses do ano. Os dados da Organização Mundial do Turismo, divulgados esta segunda-feira, indicam que o prejuízo para o setor deve ser de 1,1 trilhão de dólares norte-americanos. Fatores como restrições de viagens, pouca confiança dos turistas e preocupação em diminuir a propagação do novo coronavírus, contribuíram para o impacto da pandemia no setor do turismo internacional. O Reino Unido registra uma nova variante do novo coronavírus, na mesma altura que a África do Sul. A Organização Mundial da Saúde esclareceu esta segunda-feira que as variantes detectadas nos dois países são diferentes uma da outra. Sabia que uma criança com deficiência precisa de mais cuidados na hora de comer? Alguns tipos de deficiência, como a paralisia, podem fazer com que a criança não consiga mastigar e engolir bem os alimentos. Os pais devem experimentar diferentes posições para identificar em quais a criança consegue comer. Algumas vezes será necessário fazer massagem nas gengivas da criança, para que fiquem relaxadas e consiga mastigar. Se a criança comer poucas quantidades de cada vez, o cuidador deverá dar de comer à criança em cada duas ou três horas, em vez de esperar pelas refeições da família. Após a refeição, deixe a criança em posição sentada por pelo menos 30 minutos, para evitar que ela vomite. Em cada dia, a criança deverá comer alimentos que dão força e ajudam a crescer e proteger de doenças. Tchau! 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 Tchau.